Música Chegou a hora de apresentar os alimentos ao bebê. O momento de introdução alimentar é um momento muito, muito importante na vida do bebê. É a partir dali que todo o hábito alimentar vai ser construído. É a partir dali que vários aspectos vinculados à saúde da criança vão ser definidos. Então, é um momento que gera muita expectativa nas mães e muitas dúvidas também. Confira aqui nesse vídeo algumas dicas importantes que eu, como especialista no assunto e mãe de 3, separei para vocês de forma muito especial. A primeira dica que eu quero te dar é chame todo mundo que vai fazer parte desse processo no dia a dia com a criança para se formarem junto com você. Muitas vezes, funcionários ou familiares dão opiniões e querem fazer a introdução alimentar da forma como fizeram com os seus filhos, da forma como fizeram antigamente. E o principal motivador para isso é a falta de informação. Então, para que esse processo ocorra da maneira mais leve possível, é importante que todos sejam instruídos. Eu, por exemplo, com a minha filha mais velha que tem 8 anos, na época o recomendado era sopinha, suco, isso era o melhor que achava-se na época para o bebê. Hoje nós já sabemos que é muito, muito importante que os alimentos sejam oferecidos separados para favorecer o paladar da criança, para que a criança realmente consiga identificar os sabores e cresça gostando do máximo possível dos sabores, né? Outro fator importante é o suquinho, por exemplo. Hoje não damos mais suco para o bebê. Existem uma gama de motivos para isso. Então, chame todo mundo, vai ser funcionário, vai ser as avós, o pai, a mãe, todo mundo é importante ter acesso à informação para que, falando a mesma língua, esse processo flua com mais leveza e naturalidade. Outra dica importante é o planejamento. O recomendado é iniciar a introdução alimentar por volta do sexto mês de idade do bebê. Então, ali, com 5 meses, 5 meses e meio, comece a se organizar. Quais utensílios você vai precisar comprar para preparar a comida e para oferecê-la ao bebê? O que você vai precisar organizar para a rotina alimentar do bebê? Quais alimentos você vai ter que adquirir? Como fazer uma lista de compras, por exemplo? As frutas são, por exemplo, quanto mais maduras, melhor. Tanto para a digestão do bebê, quanto para o paladar. Então, você já ter uma previsão do que você vai oferecer a cada dia, comprar com antecedência, para no momento da oferta você ter frutas maduras, é fundamental para que a criança até mesmo tenha mais chances de apreciar esse alimento. Então, é um assunto muito vasto e eu quero gastar um tempo aqui com vocês para falar mais sobre isso e poder te ajudar nesse momento único, único do seu bebê. Então, para isso, eu quero que você deixe aqui nos comentários a sua dúvida, o que você gostaria de me ver falando mais para que eu possa te ajudar nos próximos vídeos, tá bom? Deixe aqui seu comentário que eu quero saber mais como poder facilitar esse momento junto com você, tá bom? Um forte abraço! Tchau! Tchau!